O que foi? É um relógio? Eu compro um novo, não sei pra quem tá soprando a sujeira Te levo lá nas lojas do relógio e te dou 25 relógios Mas então, tudo bem? Fale pra mim aí, o que você acha de mim? Fale alto Eu falei que a dança tá legal Fale mais alto Eu sou bonito Gostoso Tudo isso aí Eu não entendi, ele falou que você é uma pessoa assim, diferente É uma pessoa mais apurada, assim Deixa eu te explicar, não é? Nenhum homem resiste a mim Até mesmo os mudos Grita aí, tem ouvi, vai Grita Sabe o que ele disse aí? O que? Sim, vem cá, vem cá, vem cá Eu não pago nenhum real nessa padaria Agora eu fico olhando assim, Elias Quando eu passo na favela, toda trajada, olha só Os caras não se aguentam, é uma loucura Só que eu sou uma pessoa que eu sou fiel E eu sempre falo, até debaixo d'água eu sou fiel Ainda mais que meu homem é errado Eu não traio mesmo Se eu procurar isso pra minha vida Eu vou ter que ir a cá, amar Fazer a comidinha dele Se alguém procurar na rua Aí Aí, esses caras são Ficam loucos por mim Sabe que eu tenho um peito massa Que eu sou gostosa E mulher dos Do mais grande daqui Amém? Fica aí Essa aqui Sempre Só que ele se esquece Que meu macho tem a silenciosa E a peça de prata Silenciosa? Aquela silenciosa? Ele tem a silenciosa Então ele é grande, irmão Isso Se alguém mexer comigo Ele manda eu levar Quem foi que mexeu? Vem na cozinha fazendo miojinho Ah, então você faz tudo pra ele Eu sou sua Eu sou algum cara Cobiçai eu na rua Eu lembro do rosto direitinho Entrego de bandeja Pro meu maloca lá embaixo E ele vem com a peça de prata Vem com a peça de prata Que mexeu com você, minha Desirê E é bala e fogo Isso, isso Eu falo Eu ainda digo Os meninos das cinco Vai te pegar Me despache Minha sogra Boa tarde Tá gostando da minha nova versão? Eu vou querer um refrigerante de coca Obra de engano é essa aqui Obra de engano A esposa do seu filho Mas que é um refrigerante mesmo Dois refrigerantes Um guaraná e um coca, por favor Obra de engano não É meia amiga Eu não vou negar que vai ter casamento Olha ele aqui Chegou agora Não era certo, hein? É pior Chegou acompanhado ainda E veio com a outra E eu tive que aceitar Tinha Bora, bote o rap Pra minha vinha sair Por favor E eu vou dormir nessa cama de casal Com o meu Zé Pastoreiro Pastoreiro Amanda, você não tem casa, não? Todo dia Os dois juntos, né? Todo dia Essa mesma ladainha Isso dá dor de cabeça Isso dá enxaqueca Ela quer a peruca Se você tá amando esse casal Eu tô odiando Porque eu deveria ser dele Isso, vocês são maus Eu sou craque E sua sogra? Um beijinho pra sogra O bom que a Amanda nem se abate Com essas coisas, né? Porque você é forte Você não liga, né? Sabe por que ela não se abate? Porque era melhor perder pra concorrência A concorrência aqui Do que ela ficar pra escanteio E ele sabe fazer o gol, hein? Que gol Tô ligando Quero um refezinho pra gente Por que você traz essas obras de engaço? O que eu trouxe? Eu tive na sua venda Comprar Dar benefícios à senhora Quer um litro? Aí, isso aumentou a proposta Eu vendi um litro agora Trouxe até um presente pra você Minha sogra Trouxe até um presente pra senhora hoje O vestido pra você Da loja de 10 Que é agradável Toma, meu amor Eu vim Eu não sei que o salva de Toma Eu sou chiquinha Meu amor Vem dar abraço na titia Vem dar abraço na titia Vem, amor Essas crianças hoje em dia Estão gaiatas Não respeita mais Vem dar abraço em sua tia Ande Você parou Fez o que pra eu comer aí, hein? Fez o que pra eu jantar? Já vai lá, né? Fez o que pra eu comer aí, hein? Eu sou eu queira